Salve, salve família, tamo junto mais de uma vez Se inscreva no canal se não for inscrito Deixa o likezão, certo? Oi família, mas tá falando sobre óleo que você pode usar nessa moto aí Os melhores, até os melhores Você caiu assim, de morte, certo? Então bora pro vídeo, rapaziada No giro louco Quero muito porque vim do pouco Minha ambição é mais que o topo Sem olhar pro caminhado Então rapaz Primeiramente eu vou citar o óleo que eu uso aí, certo? Já uso nessa moto, já usava na outra assim, gente, eu tinha Eu sempre tô usando móvel Primeiro óleo É um óleo assim que não é tão caro Você vai pagar aí cerca de 30, 25 reais um litro de óleo E é um óleo bem, rapaziada É um caisquenos que eu uso Faz muito tempo, desde 2009 eu uso esse óleo Quando eu peguei minha primeira CG Era um óleo da Honda mesmo A própria Honda eu já usava Já usava, é isso A própria Honda já usava esse óleo, certo? Hoje em dia ela tá com o óleo genuíno dela Eles não falam pra ninguém, caiu a vaca Você vai lá e coloca o óleo, às vezes deve ser até esse Mas eles falam que é o óleo genuíno deles Então é o que eu uso Outro bom também que eu uso na minha outra moto É o Yamaludo Passei muitos anos usando na outra moto, né? Sete anos usando esse óleo É um óleo genuíno da Yamaha Então eu aconselho você com a moto da Yamaha a usar esse óleo É o próprio óleo dele, rapaziada Esse óleo aí você vai achar em qualquer loja Qualquer frio de óleo Qualquer manutenção Você vai achar esse óleo aí É um dos mais vendidos, certo? Já cheguei a usar o óleo off também Que é aquele que patrocina a Williams O MAU Usei por tanto tempo, apaziada Aí eu comecei a usar a troca de moto, né? Aí eu comecei a usar o Yamaludo Hoje em dia eu não posso dizer se ele é bom também Mas ele tá bom até hoje, né? Mas quando eu usava ele era bom Ele era jóia, ótimo Outro óleo bom Só que isso aí é mais difícil de achar Você só vai achar no... Nos doces da Shell Bom óleo da Shell Certo? Eu prefiro usar 120 e 50 Tem gente que usa 30 e 50 Então é... É o ôleo 2 tempos, né? Já pra usar no moto Dá pra usar até naquela avança aqui, né? É o ôleo... É o ônibus, né? Essas motos de baixa cilindrada É pra motos de 2 tempos E o ônibus sinceramente É pra motos de 4 tempos, né? Motos de 4 segundos Então eu uso esse Já usei o ônibus Já usei o ônibus Já usei a Shell Já usei o Trax É... O Trax eu... Já usei a Shell Já usei o Trax É... O Trax eu... Já usei a Shell Já usei o ônibus Mas então eu tenho no braço Fazer tanto mais fácil de achar, né, mano? Qualquer custo aí Da perto do braço que você chegar Vai ter o ônibus da no braço Quando eu... Quando minha moto ficou presa A CG que ficou presa Eu já saí Já pensava lá de trocar de óleo É pelo aquele braço, né? É... O que eu tenho que passar aí? O primeiro custo que eu passei Eu já passei sim E já coloquei no braço Pra não voltar muito pro ano velho Mas... Mas são anos melhores Pra ir no mercado Os melhores, né, né, rapaziada? É módulo Pra ronda E o iabalico pra iabal Se você tiver que suprimota isso Junto ou outra Aí é bom que você tá vendo O óleo de olho Dessas montadoras, certo? Eu uso isso Porque eu sei que é óleo de olho Eu uso o número de avanadores Então Eu uso o óleo de olho E eu uso o óleo E eu uso o óleo E eu uso o óleo Só o meu pedido na cabeça Eu tava em olho, certo? Não são muito caros É... Vai estar na caixa aí de... Trinta, trinta e cinco Tá bem que eu ia dar ali pra cima É um pouco mais caro R$30,00 Mais caro Do que eu posso Mas ambos os óleos são bons E eu uso o óleo de olho Dá pra ver se eu usar... Módulo na... Na módulo na e-má Dá pra usar a e-má lube na módulo na e-má lube? Tá Eu praticamente O motor é certo mas... Eu prefiro usar módulo na ronda e a módulo na e-má lube na e-má lube Valeu! Se inscreva se não tá inscrito aí Tamo tu, man!